Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez você que está aqui no Omni para mais um episódio de V-Rising, eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha, estou vendo o senhor batendo nos outros lá embaixo. Não sei, eu estava arrumando confusão aqui, só que eis que ficou de dia. A gente sempre escolhe o horário bom, né, para começar a gravar. Aí a nossa capacidade de fazer graça diminui um pouco. Ô, vertiginosamente, mas você está aí, está fazendo graça também, dê seu like, dê sua inscrição, dê seu comentário, conte para a gente o que está achando, o que está desachando. Um abraço para o meu amigo Nemadro, rapaz, você já conheceu o Nemadro? Não, eu sinto... Eu fiquei com medo dessa ser o tipo Mário que Mário, entendeu? Não, Nemadro, rapaz, hoje apareceu na live que eu gravei hoje, quando a gente está fazendo essa gravação aqui do Factório, deu várias dicas bacanas. Nemadro, teve outra galera lá também, mas eu esqueci o nome, quando você tem o nome de Nemadro, é difícil de você lembrar o nome do Zé, sabe qual é? Entendi, então um abraço para o Nemadro, que eu não conhecia, mas eu já considero o Paco. É isso aí, e vamos embora, Vitor, vamos cair dentro, o que a gente está fazendo aqui? A gente está procurando a... esqueci o nome dela, como é que é? Grezel, a sobradora de vidro. Mentira, a gente está pegando o quarto, pelo menos esse que eu estou fazendo. O senhor, o senhor com o seu espírito acumulador. Isso aí. Pô, acho que cadê essa mulher? Ah, quando o senhor encontrar o senhor me avise. Eu vou aqui caminhando e cantando, seguindo a canção, o senhor vai sair na revisita. Isso, isso, isso. Não, não, não reparem esse... Não reparem o Vitor pilhado de hoje. Por quê? Muito pelo contrário, eu tenho todas as desculpas do mundo para estar completamente deprimido. O seu trabalho me sugou de uma maneira não agradável. De canudinho. Pois é. O que dá gravar depois do expediente? O senhor já assistiu a mulher? Rapaz, eu estou fugindo do sol. Não, achei três cidadão comum aqui. Esse sol está de sacanagem. Esse sol... Rapaz, achei muito quarto. O meu wheel acumulador fica tão feliz. Ih, esqueci de ligar o timer. Veja só você. Opa, esse episódio vai ficar na roleta russa. Estou destruindo as coisas aqui e encontrando vidro. Cara, pelo formato, eu acho que eu encontrei. Ela está aqui em cima. O senhor encontrou? Você espere que tem mais quartos aqui embaixo. Eu acho que é aqui, hein? Enquanto isso, eu vou tirar o pessoal ali do caminho. Entendi, tá bom. Achei vidro também, veja só você. E aí, rapaziada? Suave? Tem mais quartos ali, mas vou pegar na saída. Ih, rapaz. Não é que tu está levando uma rapaziada mesmo? Cara, esse pessoal só consegue se matar com essa porcaria dessa bomba. Olha aí. Por mim, está ótimo. Pó de pedra é preciosa. Só que agora ele está com fogo na saída e fiquei preso dentro. Opa, espera aí que a mulher está aqui dentro. Eu não vi. Caraca, eu marquei no teu mapa. Eu estou apoiando? Como é que você quer que eu veja o mapa? Ai, meu pai. Não, está tudo certo, está tudo certo. Tá bom, já começamos quente. Ou não. Cara, eu estou perto de falecer. Espera aqui. Espera aí, calma aí. É o curso natural. Eu quero ciclos. Eu estou aqui matando os pé de chinelo aqui com a maior calma do mundo. Eu estou tentando. Ai, ai, deixa eu encher meu sangue aqui. Inclusive, meu sangue bom do nosso convidado está acabando. Pô, eu vou ter que consumir aqui o sangue que eu trouxe para a viagem. Espera aí. Entendi. Seu consumo. Que isso, olha lá. E agora a gente tem... 9% de trabalhador para 97% de guerreiro. É isso aí. Guerreiro com guerreiro. Faz o tic-tic. É, 9% de trabalhador era o que estava me sobrando mesmo. Cheguei. Pessoal, é como... Ih, eu esqueci que eu estava com essa magia de gelo. Ai. Espera aí, minha senhora. Bastante. Rapaz. A mulher voa, cara. É muita liberdade com esse negócio de soprar vidro. Ai. Doeu. Eita, isso machuca, hein. A mulher voa, ele é parede do Peter Pan, essa merda? Ih, eu fiquei lento. Eu também. Mas já retornei. Blood reserves no low. Não seja por isso. O que que isso faz? Ela está se defendendo. Ela empurra a gente para longe. Tá, aí eu vi. Ai. Entendi. Entendi. Morri. Morreu? Morri. Então volta aí. Sai correndo para voltar. Mas a gente não volta perto, não. Eu sei, mas volta. Eu estou segurando ela aqui um pouquinho. Vai lá, então. O senhor faz a montagem aí. Troca para a sua tela, botando um hard rock aí. E vou eu, bota uma musiquinha, caminhando, cantando, seguindo a canção. O senhor está querendo que eu faça muita coisa. O senhor, por favor, um pouco mais de seriedade no trabalho. Exatamente. Entendi. Eu estou indo mais rápido que as minhas pernas de... Pila do arroca fuça. Mais rápido que as minhas pernas de cachorro conseguem. Entendi, tá bom. Olha pelo lado bom, para mim, a gente está de noite de novo. Exatamente. Isso facilita um pouco o procedimento aqui. Entendi. O senhor aguente. Aguente, homem. Não garanto nada. Opa, pera aí que meu ultimate voltou. Agora talvez eu consiga garantir mais. Rapaz, eu tenho para mim que esse uivo do lobo só serve para você não chegar na maldade. E só serve para ocupar o slot aqui. Cara, não é para nada não, mas eu estou matando ela, cara. O senhor é um cara assais eficiente. Eu estou chegando. Vai chegar só para... Ai, ai, tomei uma pedrada aqui. Morri. Tu chegou já, né? Diz que chegou. Cheguei. Caramba, calma. Cheguei. Cheguei. Cheguei só para roubar a sua kill. Sem problema não. Está tudo certo. Está tudo em casa. Tem gás, gay. Caraca, já é a segunda vez que essa merda acontece. Eu me sinto mais forte. Pronto, pô. Traga-me de volta, por favor. Não consigo. Estou sendo incinerado aqui pela... Pelo vilha. Por que que eu não consigo te reviver? Ué? Tinha que esvaziar uma barrinha. Cadê a boa vontade? Não sei o que que era. Ó, tem um baú ali, hein. Estou vendo. Pô, sacanagem. Estava lutando na moral. A mulher me travou ali. Acho que isso aqui é seu. Ah, rapaz. Ah, deve ser o senhor. Eu morri. Eu morri e fiquei. É, pelo visto é meu, sim. Aê, o que que a gente desbloqueou? Desbloqueamos a... Magia elétrica. A capacidade de fazer vidro, poção de rosa sangrenta, espelhos de parede. Deixa eu ver qual é dessa bola de raios. Raios? Ah, se for o que eu estou pensando, é caído. Tem uma defesa de... Tenho... Tenho... Ah, eu tenho... Eu vou... Eu vou resumir em uma frase... Em uma palavra. Mirioca. Chocante. Uh... Melhor do que eu. É... Próximo! O que que vem depois dessa mulher? Vem... Ah, Geomante está aqui perto. O senhor está afim de aproveitar a viagem? É, vamos lá. Lá é no sol ainda. Mas vamos terminar de pegar as coisas que tem aqui, né? Pô. Que coisa. Tem nem 100 minutos de episódio. Mentira, deve ter uns 8, porque eu esqueci de colocar. Eu... A terra está aqui... É, está bem por aqui. Nossa, o que que aconteceu contigo, Dão Dentinho? Ah, alguma coisa aqui. Dão Dentinho pegou o labirintite, eu coloquei o mouse para um lado, ele bateu para o outro. É, ele te deu uma finta. Pois é. Quase o bruto. Olha, eu vou te enganar não. Eu não achei ela difícil não, hein? O que quiser. O próximo deve compensar, o senhor não sai nem muito não. Eu não. Eu não. Eu fico com medo quando essas coisas acontecem. O senhor está virando louco por quê? Você está cheio de coisa aqui para pegar. Cara, chega aqui. Vem cá. Estou indo, estou indo, estou indo, calma. O que é o senhor, o senhor? O senhor vem aqui. Cheguei. Que diabo de decoração minimalista é essa aqui dessa casa? Ah, eu que limpei isso aqui. Ah, tu já limpou? Ah, tá. Quando o senhor estava pegando quartzo lá doidado, eu estava... Ah, eu não sabia que o senhor já tinha aplicado a política keynesiana aqui nesse logo do... Já tinha agilizado o loot. Entendi. Agora, por que que o caminho está me mandando passar por aqui por baixo? Eu não sei. Deixa eu... Ih, já voltou a galera da conferência aqui. Já acho que já voltou? Eu vou pegar um pouco mais de quartzo aqui. Voltar para... Ah, apesar que a gente não aperta, né? Eu vou te falar que esse negócio de magia crítica faz um estrago. Não é? Esse negócio de... Eu acho que eu estou dando porrada crítica. Esse negócio de sangue, de sangue, de fogo do meu lombo também faz um estrago. Pogo do rabo! Ah, o pessoal está voltando. Droga, pegou. Ah, o senhor está aí. Eu vi o bagulho verde ali, não vi de nada. O bagulho verde é meu. O senhor tira o olho. Eu estou com a esquiva de esqueleto também. Tem alguém aí com algum sangue interessante para a gente levar para casa? Para a gente adotar? Não vi nada não, cara. Pô, tem tempo que a gente não adota ninguém. Pois é. Adota alguém no caso. Tem a galera ali. Opa, 78. Dá para virar um Zé. Já é, já é. Zé material. Zé material. Zé para servo. Vamos ver se a gente consegue. O senhor avisa aí que eu não estou vendo nada, não. É, está em trio. Vamos matar essa galera aqui primeiro. Está atrás da pedra. O fogo é de te consumir. Dito e feito. Rapaz, está chegando mais gente. Cuidado, ele deve estar um desses aí. Ah, eu já... Ah, está, achei, achei, achei. Achou? Não tem. Droga. Ele é o cara que... Ele vai ficar de longe. É mais fácil de lidar. Beleza, eu estou... Agilizando aqui o rolê. Show. Bate lá no cara que eu vou começar a fazer maldade. Foi. Pode parar de batida. Não, tem que continuar batendo. Tomate aqui vai ficar drenando sangue aí, louco. Com uma taxa ridícula. Aí, agora foi. Agora a gente leva ele pra casa. Coração estragado. O senhor está sendo a péssima influência. Ah, eu... Catando os corações. Pronto. Mais um Zé pra pegar loot pra gente. Tá. Tem mais gente aqui. Aguanta aí, calma aí. A gente tem três lugares pra Zé ainda. Agora o senhor vai ficar acumulando gente. Tu foi... É claro, a gente acumula tudo. De gente a coisas. E já que eu sou vampiro, pra mim, gente é coisa. Cara. Que eu me lembro, essa mulher estava aqui. Opa, tem um Ladino 99 aqui, meu irmão. Rapaz. O senhor volte. Esse aqui é material pra prisioneiro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá brilhando vermelho aqui, meu camarada. Rapaz. Geralmente o pessoal que tem um sangue bizarramente alto tem uma nuvenzinha vermelha em volta, né? Pois é. Tô chegando, tô chegando. Guerreiro 40%. 96% é você. Tá lá embaixo. Vamos aos pouquinhos aqui. Esquema Jack. Pô, a gente tá meio ignorante, hein? Vou te enganar não, hein? Essa é a minha magia. Quando pega... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Beleza, vamos ver se a gente consegue dividir pra conquistar aqui. Foi. Tô mais cirúrgico aqui. Pronto. Beleza. Agora deixa eu... Deixa eu me apossar dele. Que isso. Errei. Vai ser consentimento mesmo. Foi, 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 foi. Foi. Beleza. Esse vai ficar preso comendo peixe pra ser feliz. Tinha gente aqui dentro. Segura o cara aí, segura o cara aí, meu irmão. Eu vou sair não. Pronto. Beleza. Maldita curiosidade. Curiosidade que matou o vampiro. Não, o problema era matar o... Matar o vampiro é o de menos. O vampiro volta. O problema era matar o cara 99 ali, antes dele ser devidamente empacotado. É. Esse vai ser servo, não. Esse vai ser prisioneiro mesmo, pra gente sugar o sanguinho dele. Vambora. Vamos lá na geomante ali. A mulher tá pertinho. Tá isso aí. Não é sempre que dá pra aproveitar, eu só tô largando aqui. Eu larguei nada não. Tá melhor, hein? Digamos que quando eu vi um cara 99, eu meio que... Perdi o foco. E lá vamos nós. Caraca, será que a gente dá aquele grude? Tem um grude de mutante que aumenta a qualidade do sangue em 3%. Mas tem uma chance de transformar a pessoa em mutante. Como esse tá 1% só do 100%, que tem uma vantagem braba ao 100%, né? Aham, aham. Eu acho que vale a pena jogar esse pro universo aí, cara. Eu não tô ligado a essa parada de... Aliás, eu sei onde tem as mutantes. É o sul de Gloomrot ali. E aí começa a... Eita, odeia esse bicho. É o... O que? Qual bicho que você odeia? O golinho de pedra. Ah. Magia não faz muito estrago nele, não. Usa a clava, então. Deve dar dano extra. O problema é que ele bate doído que soa a peste. Isso, fica chamando a atenção dele aí. Pronto. Morreu? Morreu. Ah, tu tava fazendo tanta propaganda do cara? É, a gente tá um pouco mais apelão do que eu achava. Era pra essa mulher tá por aqui. Ah, ela ali, ó. Achou ela aí? Vai lá que eu tô pegando pedra. Ah, tá. Sou me conhece. Não vou pedir desculpa, não. Sou me conhece. Deixa eu trocar de arma, pelo menos. Olá, tudo bem? Como vai? Pergunta se ela tem um Zé pra trocar com a gente. Ah, o senhor já tá caindo dentro? Ah, o senhor não falou que era pra eu agilizar o rolê? Ah, sim, entendi. Pra eu agilizar o rolê é só de encontrar ela. Mas tudo bem. Pode ir aí na foto. Ai. Tomei. Tomei. Esse hino foi bom. E o quê? Tô chegando aí também. Ela invoca bichos. Tem que quebrar os bichos. Mas são os bichos que saem dos lixos? Não sei. O senhor quer ver as patas das baratas? É ratos entrando nos sapatos? É isso ou não? Ah, ótimo. Os cidadãos são civilizados? Fica aí a dúvida. Rapaz. Meu irmão, eu fiz um negócio aqui sem querer que ficou maneiro. O senhor... O senhor... Mandei um Hadouken aqui. Caraca. Na moral, eu vou morrer muito rápido. Pô, cadê essa moça pra quando a gente precisa invocar a pedra? Essa mão usada aí dói, hein? Não é? Ai, pronto. Eu tô... Eu tô me distraindo com o Izé que ela criou. Não, tem que encher ela de porrada agora. Não, mas o Izé já... Dezé e Snowmore. Souza da baratura! Ah! Não, mas eu vou... Droga. Cadê, meu? Ah, vem aqui o bicho. Ela criou um avatar do mal aqui. Ai! Ah, droga. Eu sou... Vai errar mais uma vez. Ah, de nos ferrar mais uma vez. Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Cá, o mouse foi botar a tela. Ah, droga. Eita, nós. Aí fica fácil. Com o mouse na mesma tela, já é bravo? Tá difícil. Com o mouse fugindo, aí fica pior. Não, não tem pra abrir, não. Ah, droga. Maledeta. Eu vou tentar me curar aqui rapidinho. Pô, dá pra curar muito pouco, cara. Eu tô, eu tô minimamente conseguindo me escapar aqui. O senhor tem sido deveras competente na luta contra os mestres. Eu que tenho sido... O senhor não se vê ainda tão barato. Ah, matei... Matei o bicho aqui dela. Matou o bicho? Matei o bicho. Eu tô indo atrás das sombras. Porque otário... Eu sou burma, não sou otário. Vou fazer a diferença, mas eu vou usar. Ah, droga. Olha a hora que eu escolhi. Ela vai... Bosta. Bosta. Para. Alô, a sombra? Pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Ah, droga. Caraca, tudo que eu tinha segurado foi embora. Ah, o senhor... Não, acabou meu sangue. Já era. Ah, meu ultimate, meu ultimate. Ah, droga. Isso é hora de voltar, bicho de pedra? Eu vou morrer. Vou morrer. O senhor... O senhor... Se for morrer... Agiliza o expediente aí, porque... Eu vou morrer por falta de sombra. Morri. Eu vou lá e... Vou bater e volto. O senhor segura aí. Ah, droga. Eu vou queimar. Eu fui tentar impedir ela de regenerar, mas eu vou me queimar. Mas ela está regenerando? Não sei. Não estou vendo. Isso. Tá. Droga. Putz. É, de dia não vai dar para rolar. Mas ela encheu o sangue? Encheu. Pô, mas que miserável. Não vai dar para tancar essa mulher. Ih, meu sangue está no... Talo aqui já. No talo ou não está? Então está cheio. Não. Está... Pô, o bico do corvo. Estou com... Agora está vazio. É. Eu vou terminar de me curar aqui. O senhor traz uma merenda? Eu não. Já estou chegando. Ah, droga. Tem que esperar. Vai dar para bater nessa mulher de dia, não. Então a gente fica do lado de fora, só olhando feio para ela. Partiu? Partiu? Minha senhora. Pô, eu não sei se é você, se é a mulher. Importante é ser alguma coisa. Sai. Ai. Se o senhor ouviu um barulho de litificador, é a vitamina, hein? Estão fazendo vitamina. Eu não... Ai. Ai, não ouço nada. Só a minha desgraça. Cara, esses bichinhos são mais chatos que ela. Troquei de arma? Eu sou uma besta. Você é uma besta. Eu vou pegar os golems aqui, cara. Ih, eu não troquei de sangue. Eu sou burro mesmo, meu Deus. Ah, o amor próprio. Tu se preparou para vir, tem certeza? Esse daqui foi. Foi. Esse aí foi também. Eu vou consumir o sangue aqui agora. Opa. Porrada nela. Porrada nela. Na maldade. Na maldade. Não, Stones é o cacete. Porrada nela. Stones. Stones? Eu ouvi Stones? É. Ai, meu Deus. Lá vai você me dando trabalho. Ai, ela vai. Eita. Sai. Vai. Sai. Eita. Eita, eita, eita. É a luz, é o sol, é o brilho de eta, eta, eta. O que houve com ela, gente? Tinha uma tienta nessa história. Tinha. Eu cantei errado a música. Ai. Pera aí, moça. Para com isso. Já deu. Esse fone quinto aí. Eu, hein. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou falar que eu estou bem, não. Porque isso aí é... Eu vou morrer. O senhor aguente. Que eu já volto. O senhor morreu. Me dá para voltar a virar um cachorro? Já. Vamos embora. Você já voltou? Não. Eu estou pulando aqui a perola do... O senhor está no processo. Eu estou quase. O senhor está no processo de voltagem. Exatamente. Por sorte, o... O lugar da porradaria aqui é bizarramente perto do teleporte. É, o cara que fez isso pensou na ruindade da gente. Sai, bicho. Ah, se eu bater nela, o bicho perde sangue, né? Pode ser melhor bater nela do que bater no bicho, inclusive. O problema é distrair o bicho. Ah, mas que inferno! Rapaz, mas tu é chato, hein? É legal que eu já estou com metade do sangue. Estou com mais ou menos um pouco mais de um terço. Agora um terço. Você não está com o ultimate cheio, não? Já usei duas vezes, já. Estou com 37 segundos para o meu ultimate. Pô. E eu estou quase morrendo de novo. Também... Meu sangue também não está na melhor, não. Se o senhor enrola muito para morrer, pô. Estou tentando fazer o melhor que posso. Ah, eu vou morrer de novo. Não morre, não! Morri! Eu sou vergonha da porbição. Ah, tu morreu! Ah, miserável! Pô, a mulher é todo modo... Pera aí, pera aí. Vê se ela vai... Ah, está encheu de sangue. Ela já encheu de sangue. Está encheu de sangue, já era. Ah, já voltamos. Minha senhora, estamos aqui só para aproveitar a nossa sangrenta. Não vai rolar não, mas... Por que os dois vieram em mim? Posso saber? Um foi. Dois foram. Cara, eu sempre esqueço que esse tapa pega longe, já. Ah, merda! Minha sangue não vai correr low. Oh, caguei! Pô, ela me acertou. Pera? Estou. 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 Droga, eu tô meio útil Pô, me livrei de todos Saiba, sei lá, Deus como Eu saí de um, tô meio do outro Matei um Se eu se virei com o outro Tá virado Tá dando, hein O senhor não corte pra cima não, por favor Desculpe Agora, agora, agora Vai matar, vai matar Aê Um dia depois Rapaz, que loucura Pera que não sai nada mesmo Pô, não chamei nem o Craig Foi no G.Ark, que seja o que Deus quiser Aí, ó Pô, rapaz Que que foi isso, meu irmão Cara, que mulher chata dos infernos Será que era só a minha incompetência Eu que tava fazendo nada de útil Pra essa luta, porque eu tava com o porrete errado Fica aí o questionamento A minha roupa que não contribuía Não, a tua roupa é a mesma Tu trocou de roupa? Troquei, troquei, pô Ah, entendi Eu tava com a roupa do mago A minha roupa era pra dar buff em magia Aqui no servidinho Vamos Vamos explicar o que aconteceu E pra você passou apenas alguns segundos Para nós Estamos no outro dia No outro dia Estamos no dia seguinte A gente tava no castelo Entendeu? Preparando Fazendo um esquema de estratégia Não, vamos fazer tal coisa Vamos pegar Pá, mudar a roupa Mudar o pingente Aí, no meio das preparações Pã, lua de sangue Larga tudo E vamos pegar a mulher agora Perdido isso aí E funcionou É, pois é Rapaz O que é que a gente liberou? Liberamos Obsidiana Obsidiana Pedra preciosas comum Ah, a gente agora pode fazer Isso O gole de ataque A gente só tem um castelo aqui nesse mundo Não vai ajudar muito Mesa pra cortar pedras preciosas E um apodo de magia de ilusão O que o senhor mostra aí as magias Porque a gente tem disponível A magia da ilusão é o guardião espectral Envolve um guardião espectral Que protege aliados em uma área De 125% do seu poder mágico E causa enfraquecimento A inimigos nas proximidades Aham O poderoso Causando 100% de dano mágico Escudo é reaplicado A cada um segundo e meio O guardião dura 7 segundos A outra é a dança ilusória Os dois são ultimate, inclusive, tá? Chama três ilusões pra ficar ao seu redor Causando 60% de dano mágico E enfraquecimento Drenando 30% de vidas inimigos Concedendo o fantasma Ah, eu vou pegar essa Três ilusões Como projéteis perfurantes Causando 110% de dano mágico Eu gostei Gostei dessa Da ilusão aí Também tô achando Mais interessante do que a outra Essas magias ultimate Tô usando Essas magias ultimate Que suga a vida Eu acho bacana Mas quando que a gente vai resolver Esses problemas todos Agora Ver o que a gente vai fazer mais tarde Quando, 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 quando? Não sei Já no próximo episódio A gente só começou a gravar, gente Pois é Mas já tava no finalmente Do outro episódio já Ah, desculpa Não sabia É, agora, agora O senhor deveria ter sabido Entendeu? Vou testar usar magia pra lançar Aí, ó Ah, entendi Não vi, não vi Você tá aí? Tá com as três bolinhas na mão também? Deixa aí no like Seus inscrição dos seus comentários Mais o que, Herveto? Considere apoiar o canal De repente Vai que a gente merece um dinheiro Não é? É isso aí, é isso aí E mais, mais, mais coisa Não tem mais coisa não Então, o Vitor já falou O que você tem que fazer Então agora Pra fechar e ficar bonito Você clica aí no meu retângulo Pra ver o próximo episódio Quando ele estiver disponível Membros Tem acesso Antecipado Olha que vantagem Olha a vantagem Aí eu vi vantagem Ou clica no retângulo do Vitor Pra ver o que tem efeito Mais novo E é isso, Vitor E vambora Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau